Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o tio do canal Encanador Chapado e eu estou aqui para vocês para mais um episódio do nosso querido Modo Carreira com o Tottenham. Hoje teremos duas partidas aqui, a primeira delas será contra o Wigan pela Barclays, onde eu jogarei com o meu time em reserva, porque logo depois nós temos a nossa primeira partida aqui da Copa dos Campeões, ou da Champions League, como você queira chamar, contra o Spartac-Moscou, agora eu falei certo. É isso aí, então rapaziada, vamos lá, vamos ver esses dois jogaços aí. Vamos então aqui jogar contra o Wigan, vai de vermelho mesmo o Wigan, o Wigan vai jogar de menstruado. E eu vou jogar com o meu time em reserva, tá rapaziada? Eu já volto aí, vou arrumar aqui a rapaziada e já mostro para vocês como é que vai ficar a nossa formação. Beleza, olha aí rapaziada, o nosso time ficou assim, Gomes, Friars, Cabu, Kalker, Rose, Sandro, Huddleston, Lennon, Iago, Falquet, Jesse Rodrigues, ou Jessé, seja como vocês quiserem falar, e a De Baior. Vamos lá então, vamos jogar contra o Wigan. Vamos lá então, jogo válido aqui pela Barclays Premier League, mais uma vitória, seria muito importante para nós, então vamos lá, Vamos tentar aqui ganhar do Wigan. Boa, Friars. Não, 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 que carrinho, velho. Sensacional, Kalker, que isso. Belo carrinho, ufa. Meu, que sorte que o cara deu, velho. Olha lá, eu dei o carrinho certinho, a bola sobrou bonito para ele, ele bateu muito mal, hein, seu Úrsula. Olha lá, Iago. Opa, que isso. Ha, 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 vale empurrada agora, ei, FIFA, hein. Para ganhar ainda mais confiança. Puts, ai, 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 credo, velho. Olha lá, eu roubei a bola. Aquela ali é falta então, né. Cacilda. Boa, Dedeba. Ajeitou bonito para o Lennon, hein. Lennon para fora. Olha lá, José. José. Sossoé. Olha lá. Olha lá. Uh! Vai, Falky, tem que pegar essa bola. Olha a adiantada que você deu, velho. Nossa. Olha lá, José. 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 Que defesa. José. Boa, Huddle. Vai, Lennon. Lennon para fora. Opa. Aê. Agora até que fim. Até que fim. Saiu o pênalti, velho. Ufa, ufa, ufa. Acho que foi o que menos achei que seria a pênalti, hein. Jesus. Vamos lá, Dedeba. Se prepara. Paradinha. Bateu. Gol. Gol. Deba, Orde, Deba. Sensacional. Está lá dentro. 1 a 0. Ai, meu Deus. Até que fim. Ó. Agora ficou bom, hein. Não, 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 não. Ui, ui, ui. Ai. Meu Deus, meu coração. Não, não. Ó o goleiro. Está lá, velho. Tira a GC. Boa, Calca. Vai lá. Vai para acabar. Ah, deixa eu fazer o gol do meio de campo. Sacana esse juiz, hein. Que juiz sacana. Mas, velho. Não deu dois pênaltis. Depois deu um que eu, sei lá, fiquei meio estranho achando se era pênalti ou não. Mas, tá, beleza. 1 a 0. Vencemos aí. Sem dúvida, dominamos outro time aí. Só que a bola não entrava de jeito nenhum. Mas, ainda no final, conseguimos aquele pênalti bonitinho. Está lá. 1 a 0. E agora é isso, rapaziada. É a partida da Champions League aqui. De estreia da Champions. Vamos ver. O nosso time está de boa. Beleza. Todo mundo tranquilo. Todo mundo descansadérrimo. Vamos lá. Vamos jogar aqui contra o time que tem Emenic, hein. Emenic. Vamos lá. Então, estreia na Champions League. Vamos ver se a gente consegue a vitória aqui com o nosso time titular e contra o time dele. Emenic. Lembrando que o Wellington está na reserva. Vamos lá, hein. Ai, meu Deus. Adriano. Adriano. Olha lá. Meu Deus. Todo mundo caiu. O que é isso? Vai, Routby. Cruzou. Vertunha. Não. Cabeceou errado. Ai, que bosta. Achei que ia ser o gol, velho. Ai, ai, ai. Ó. Ó. Que isso, mano. Jesus. Vamos apertar. Vamos apertar. Vacilei, vacilei. Goleiro. Felipe Ramos. Que defesa. Opa. Ah, isso aí. Falta daqui é bom, hein. Falta daqui é bom, hein. Falta daqui é bom, hein. Gol. Eu falei, cara. Eu falei. Eu falei que falta dali é bom, velho. Que batida do menino Reus, velho. Olha lá. Onde é que foi essa bola? Caraca, velho. A zaga também muito burra, né? Pula a zaga. Ah, foi por fora da barreira. Que bonito. Tinha que ter sido por cima. Não, por fora da barreira. Que golaço, velho. 1 a 0. Sai bola. Tira. Não, 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 não. Ufa. Isso. Vai, saco. Opa. O time roda a bola. Jogadinha. Ufa, ufa, ufa. Vai, vai, vai. Nossa, o Emenic é um monstro, velho. Olha que ele caiu no chão ali. Que isso. Que defesa, velho. Não achei que o cara fosse chutar, não. Ufa, ufa, ufa. Meu, fiz uma cagada fenomenal agora aqui no finalzinho. Mas que bom, cara. Que bom que o juiz acabou que jogou antes. 1 a 0. Nosso primeiro jogo aqui na Champions League. E já conseguimos a primeira vitória. Felipe Ramos jogou demais. Agarrou muito. Mas o Royce fez um golaço de falta, né, rapaziada? Meu Deus do céu. Que golaço. O jogo foi fraco. Achei que a gente não jogou bem essa primeira partida aqui. Mas vamos tentar sempre melhorar aqui na Champions League. Que parece ser um campeonato mais difícil. O time joga de um jeito mais defensivo, tá me parecendo. E olha aí. O senhor Gomes veio pedir pra jogar mais do que ele tem atuado. Ele disse que sabe que não tem uma vaga garantida como titular. Mas ele gostaria de participar mais das partidas. Então, com certeza, cara. Os jogos da Copa, Capitão One. E provavelmente vou usar sempre você de titular. Pode ter certeza que você é um ótimo goleiro aí, Gomes. Vamos lá, então, rapaziada. Olha aí. Lícia de artilheiros aqui na Barclays. O Gelavich do Everton tem primeiro com 5 gols. Depois vem o Cicê do Newcastle com 4. E em terceiro ali vem uma porrada, gente. Dentre eles tem o nosso querido Royce aí com 3 gols. Certo? Nas assistências que tem primeiro é o Tevez com 3. E do nosso time ali em segundo... Em terceiro, perdão. Tem o Adebayor com uma assistência. Goleiro menos vazado até agora. Olha só. DJ e Gomes, hein? São os dois goleiros meras vazados. O Gomes está com 2 jogos sem sofrer gol. E o DJ é com 3. Sensacional, hein, Gomes? Olha aí. Veio pedir. E pediu numa boa hora. Já na classificação da liga, olha aí. Estamos ali em quarto lugar. É o que eu falei, mas é um quarto lugar puramente por causa do saldo de gols. Pode ver ali. O Manchester United está em segundo por causa que ele tem 7 saldos de gol. E nós estamos em quarto ali porque o Liverpool tem 2 gols a mais ali do que a gente nos gols pró, né, rapaziada? Ele tomou mais gol, mas ele fez mais gol também. E calhou de ficar 2 ali certinho. Só que o Liverpool fica na nossa frente. Então, até agora, tranquilo aí. 3 vitórias e 1 empate. Tá bom. Não perdemos nenhum ainda. Só o Manchester City foi o único time que ganhou todas. Então, não está assim tão longe assim, né? A gente está bem perto aí da pontuação. Está bem no comecinho do campeonato. Então, dá chance para todo mundo ainda subir bastante, né? Surpresa só que o Chelsea, que foi o último campeão, está lá em 11º. 4 jogos, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota, né? Começo bem ruim para o Chelsea aí. Meu Deus. E lá embaixo na reserva, olha só como eu sou burro. Na lanterna, o Cardiff City, o Bolton e o Sunderland disputam ali. Mas o Wolverhampton e o Swan City ainda estão na briga. Mesma coisa que também está o Wigan, o Fulham e o Norwich City, tá? Esses três aí estão aí praticamente na próxima rodada. Podem estar na lista de rebaixamento do Norwich City para baixo. Qualquer um desses times aí pode estar no rebaixamento na próxima rodada, né? Mas então, rapaziada, por hoje era isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, não esqueçam de deixar aquele joinha, aquele favorito maroto aqui para me ajudar na divulgação do vídeo. Um abraço para todo mundo e até mais! Ah, é isso!